Mais um interessante polo de interesse. Desta vez a Isabel Ramos teve uma adversária, a Diva Teixeira, que havia estado, por exemplo, já no raulinho do marido na cidade de México. Isabel Ramos, que no decorrer da primeira etapa conseguiu contrapor com o maior conhecimento que tinha no percurso, a falta de contribuidade em relação à aviatura tripulada por Diva Teixeira, de qualquer forma, a Peloto Continental, com a chuva a fazer a sua aparição em força no percurso da segunda etapa, impôs a maior motricidade da sua aviatura e Isabel Ramos não pôde fazer nada contra essa situação. De qualquer forma, foi uma luta interessante, como eu referi, e num desporto meiotariamente masculino, é sempre agradável ter estas equipas femininas, prêmios que apareçam mais nos ralis, tanto no Vinho Madeira como no Campeonato de Ralis da Madeira. Aliás, há um promenor que é preciso referir sobre a Diva Teixeira. Nós já no Rally Cidade de Machique, esquecemos de referir esse promenor, e foi uma lacuna realmente da nossa. A Diva Teixeira é uma piloto com grande experiência, ela faz a Porsche Super Cup, o que lhe traz um traquejo, uma experiência acrescida em termos de competitividade, e é sem dúvida, como a Roberto referia, uma mais-valia, o Mitsubishi, tração integral com a potência que tem, comparado com Isabel Ramos. Onde já havíamos elementos do... Iáris Rally Camp, competição particular Manomarca, que esteve inserida no Rally Vinho Madeira, e que teve como vencedor Luís Serrado, este piloto que vem com as imagens, que ganhou na prova inaugural na Camacha, uma prova que o grande denominador desta competição, até ao Vinho Madeira, não teve presente. Depois Miguel Freitas venceu as restantes provas, vindo a perder aqui no Vinho Madeira para o piloto da Ponta de Sol. E aqui já é Pedro Menos Gomes. Sim, aqui já é Pedro Menos Gomes, que fazendo jus ao maior conhecimento que tem do traçado do Rally Vinho Madeira, uma vez que é madeirense, conseguiu levar de vencida os seus colegas de equipa, os concorrentes nesta taça diesel. Isto era o Pedro Zamita. Foi Pedro Zamita aqui. Era Pedro Zamita. Gustavo Loro, de qualquer forma, e Pedro Zamita. Desculpa ter induzido em erro. E agora aqui é que é o Brais Tirava-se. Brais Tirava-se. Estive na Madeira a sua segunda presença, embora a viatura que espanha, que subiu apenas fazer um passeio turístico, que ele que esteve no pé. Vamos interromper aqui a passagem destas imagens, porque a Carolina Freitas tem junto a si o doutor Paulo Fonses. Exatamente, estamos em condições de entrevistar o doutor Paulo Fonses, o líder desta grande organização que envolve... O doutor João Ricardo. João Ricardo, aqui numa passagem na Santa, onde eu trouxe mais concretamente a Ponta do Parque Santa, quando chovia copiosamente na primeira passagem, uma passagem muito difícil. Aliás, diga-se que este provavelmente, eu que andei na estrada e já tenho algumas edições de Vinho Madeira cumpridas, não me recordo, ainda há pouco falávamos aqui em off exatamente disso, com o Roberto, não me recordo de uma edição do Rally Vinho Madeira com tanta chuva e com tantos troços molhados. Já passou o José Serrado e agora o Alexandre Santos. O que voltou a concluir mais uma edição do Rally Vinho Madeira, foi segundo entre os madeirenses utilizadores do C2, e aqui o vencedor da classe 3, N3, Alexandre Jesus, ele que teve alguma oposição neste Rally Vinho Madeira por parte de Vítor Lopes, Nuno Pinto, João Fernando Ramos e até mesmo do Alexandre José Ricardo. Nas imagens de Manoel Barcos, o vencedor crónico desde que termina da competição do Citroën C2, ele teve uma vez mais, me disse-me bem, sempre muito rápido, refeito já de percalço que lhe aconteceu já durante a época e conseguir uma boa classificação. De qualquer forma, a perder para este pelhoto que vemos nas imagens, Armando Oliveira, ele que é um habitual pelhoto desta comissão a nível nacional e que aqui participou pela primeira vez no Rally Vinho Madeira. Ricardo Ramos, Ricardo Ramos, outro pelhoto, habitué no Campeonato de Rally Vinho Madeira, ele aqui procurou se adaptar melhor a esta viatura depois de um regresso pouco feliz a tempo inteiro ao Campeonato de Rally Vinho Madeira e acabou por concluir a prova, se bem que com poucas aspirações em termos de um resultado mais competitivo. Filipe Pires, Filipe Pires nas imagens, consegui também terminar esta edição do Rally Vinho Madeira, ele tem tido alguns azares em termos de participações no Rally Vinho Madeira. E aqui já os irmãos de Monteiro, que são uma presença também habitual no Rally Vinho Madeira, voltaram a terminar, eles que estarão presentes certamente nas últimas duas provas do Campeonato de Rallys. Aqui a Baço, 25º, penso que há pouco a dizer daquilo que já dissemos deste pelhoto, além de que foi o pelhoto do Rally e também foi o mais azarado pelhoto, uma vez que liderou a partir da 5ª especial nesta sua primeira presença no Rally Vinho Madeira, como já referimos amplamente, é sempre o difícil. Eu há pouco tive-me a tentar recordar se foram poucos aqueles que na primeira vez ganharam na Madeira. Lembram do Toyvonen, lembram do Biassion, lembram do Arivatanen, super pelhotos e que muitos deles já tinham estado no Campeonato do Mundo. E ainda mais algumas passagens de... Foi uma agradável surpresa o andamento deste pelhoto, que deixará certamente boas recordações de outros madeiros. E agora o Souriano Gustavo Louro. Gustavo Louro, exatamente. Eu ainda há pouco falava com o Pedro Mendes Gomes, agora eu mesmo Gustavo Louro. Agora Gustavo Louro. Agora Gustavo Louro. Vê-se mesmo os Açores ali em destaque. O Pedro Mendes Gomes estava realmente satisfeitíssimo no final do Rally, pela vitória na taça diesel, e por ter ganho o pilhoto do Souriano, por uma diferença de quase dois minutos, o que demonstra bem da vontade e da vantagem aqui no conhecimento e do andamento imposto pelo pilhoto que já está nos nossos ecrãs, pelo Pedro Mendes Gomes e pelo Nuno Rodrigues, que estavam satisfeitíssimos. Andaram bem, deram um espetáculo na parte final do Rally, e sem dúvida que foi a luta que eles queriam que conseguiram ganhar. Pedro Meireles. Aqui já tem as imagens exatamente de Pedro Meireles, ele que teve, sentiu grandes problemas mecânicos no que veio a primeira etapa, depois veio progressivamente a melhorar as suas prestações, de qualquer forma, a Cheva também depois retorou-lhe qualquer hipótese de subir mais a alguns lugares. Ele que termina pela segunda vez no Rally Vinho Madeira, depois de uma primeira participação na edição dos Mini 4. Neste bonito, sempre bonito, Paulo sempre, Super Mini Seixantes. E aqui Duarte Abreu. É o Duarte Abreu. Foi um dos pilotos que tiveram alguns percalços durante o Rally. Nós soubemos que ele chegou a tocar duas vezes, uma na descida da Serra da Água e outra logo no primeiro dia de prova. E hoje, pelo que parece, e segundo a sua equipa, teve alguns problemas em acertar com os pneus relativamente ao estado em que se encontrava o piso, de modo que a menos boa prestação do Duarte Abreu justifica-se por algumas situações que não correram bem e só daí a explicação, de modo que é uma época para já tanto quanto longe daquilo que esperava o Pelot. Agora deixa-me dizer quem é este? É Pedro Mendes Gomes. Aqui numa monumental atravessador, é mesmo, é mesmo. Consegui acertar. Ali temos ali uma publicidade que é mesmo regional e passo a publicidade da Porto Santelaine ali com o seu Lube Marinho dá mesmo para ver que é o Pedro Mendes Gomes. Pedro Mendes Gomes que ganhou pela segunda vez este ano na classe reservada às viaturas diesel ganhou novamente a taça diesel e ele a quem neste Ralevinho Madeira recaiu maiores responsabilidades face a ser um Peloto mais talhado para asfalto e de ser um profundo conhecedor do Ralevinho Madeira. Curiosamente esta taça é disputada por três elementos da mesma equipa neste caso ganhou o Madeirense em segundo com o Açoriano e em terceiro com o Botinental. Pedro Mendes Gomes também aproveitou para dar algum espetáculo neste seu regresso à Madeira depois de uma passagem pela rampa dos Façosas que se alusou há cerca de 15 dias em que tripulou a sua anterior viatura que ainda está à venda não conseguiu ser colocada no mercado o Volkswagen Golf aqui de cá dos bilhos. Este é o homem do Goproen que fica em vigésimo Miljanskvozroska é um nome complicadíssimo de pronunciar já dissemos várias já tem várias impressões eu peço desculpa pela pronúncia mas tenho que reconhecer que não consigo encontrar a pronúncia correta para este nome de qualquer maneira se alguém quiser dar uma ajuda se pegar aqui embaixo do Mário Oliveira dizes Miljanskhoca Miljanskhoca vamos dizer de qualquer forma não foi um um bom resultado ele veio cá se bater com alguns problemas em termos de conhecimento e também em termos das condições climatéricas que se fizeram sentir como já referimos ao longo deste Rally Vinho Madeira desta edição com muita água com muito piso molhado o vigésimo lugar atrás do Madeirense e Dias Gouveia demonstra isso mesmo que o bilhote preferiu uma toada de compromisso que lhe permitisse enfim chegar ao pódio final e à podiose de terminar sempre um Rally como é o nosso do coeficiente 20 do Campeonato da Europa é uma prova importantíssima sempre para qualquer bilhote para terminar e acaba também por ser notícia na Católica Checa mas vocês irão falar certamente da sua capacidade do Rally Vinho Madeira nas imagens já Elias Gouveia um piloto que este ano passou a utilizar este Mitsubishi que na época transata era pertença de Rui Fernandes tem vindo paulatinamente a melhorar as suas prestações para correr das provas do Regional penso que neste Rally esteve bem melhor em que outras em que provas anteriores fez uma prova sempre sempre a subir aqui e acolá a realizar alguns tempos extremamente interessantes e que acabou por fazê-lo concluir a prova e numa décima nona posição ele que foi sétimo entre as equipas madeirenses sempre navegado pelo bem disposto de Luís Neves ele ainda há pouco esteve connosco também muito satisfeito sempre muito alegre enfim aquilo também que se pretende ao fim ao cabo na festa do desporto automóvel ou seja a competição a emoção mas desportivismo e saber também com um pouco à semelhança do que referimos ainda há pouco saber também reconhecer o mérito nos adversários e a prova disso foi exatamente aquilo que falamos relativamente ao trabalho e é o que aconteceu na parte final da prova o primeiro na circunstância o Paulo ele que voltou também calcão marinão a terminar o Rally Vingo Madeira aliás esta equipa em duas participações colocou ambas as viaturas no final do Rally fez uma prova também com alguns problemas mecânicos que condicionaram o resultado final de qualquer forma e face ao menor argumento desta viatura na categoria perante adversários nos supremissas centros muito mais competitivos e é também viaturas de produção bem mais competitivas e com pilotos com maior conhecimento como era o caso dos madeirenses que se situaram à sua frente o Paulo Marese acabou de fazer uma prova dentro das expectativas para aquilo que se esperava desta equipa a equipa Volkswagen Galpo aqui na zona da Santa penso que na segunda passagem que o piso se encontra muito mais cheio agora o outro dos bem dispostos deste Rally Vim Madeira é o Abel Spindler ele dizia no fim da primeira etapa melhor o resultado aqui agora resta saber como é que foi no final do Rally o Abel Spindler acabou no primeiro dia dando um toque na Avenida do Mar que nós e em direto não reparamos exatamente numa zona em que se aproximava do final da especial depois durante o dia de ontem andou a tentar subir o seu rendimento andou a tentar melhorar as suas performances e hoje bateu-se com alguns problemas em termos de pneus em termos de borracha o que o fez perder algum tempo relativamente às posições que podia aspirar o Abel continua a ser uma pessoa insatisfeita com o seu andamento ele mais do que ninguém mas continua sempre bem disposto e continua a saber que tem uma viatura de topo uma viatura competitiva sempre muitíssimo bem preparada e mantida atenção que o Abel continua a manter este carro como quando o carro chegou à Madeira o melhor eu penso que até já estará melhor que já fez algumas alterações de qualquer forma continua a prendê-lo e reconhece que não consegue andar ao nível dos melhores tempos dos melhores bandeirense Mákel Solovov o polaco que pela segunda vez nos visita referência aqui pelo facto do ano passado ter-se classificado na décima posição da geral e na edição deste ano não foi além da décima sexta o que demonstra bem quanto foi em termos de qualidade a nossa lista de inscritos este ano para além de termos mais pilotos portugueses e madeirenses nos lugares da frente ele que esperava um pouco mais face ao conhecimento que tem que retirou da participação em 2004 e uma vez que dispõe de uma viatura bastante competitiva nesta categoria um cli-supermínio 600 de qualquer forma penso também que o facto de ter escolhido o fez levantar de alguma forma o pé ele que na última especial conseguiu subir mais um lugar ou ultrapassar a Belspin na classificação geral Ricardo Oliveira nas imagens ele que também vem de um acidente no regional de Raleis aqui com alguns problemas em dominar a sua viatura problemas que se fizeram sentir durante o segundo dia de prova ele partiu uma transmissão portanto na Santa e fez a Santa aliás a ponta do Parque de Reservar uma transmissão para tudo exatamente o troço que estamos a ver como referiu Roberto a Santa do Porto Nês onde o piloto já vinha com problemas na sua viatura de qualquer forma o Ricardo Oliveira consegue terminar a prova logo atrás de homens como o Rui Fernandes Pérez e Magalhães eles que são sem dúvida os grandes e os grandes vencedores em termos de objetivos e em termos daquilo que se propõe quando se chegam às provas em termos da produção o Rui Fernandes teve uma primeira etapa para esquecer como aliás o piloto o referiu teve vários problemas na sua viatura no segundo dia foi ao ataque aliás no terceiro dia na segunda etapa partiu ao ataque foi recuperando lugares a tais lugares depois na parte final do rally envolveu-se numa interessante luta com o Fernando Pérez que acabou por ser favorável ao atual campeão nacional da produção o piloto do Porto que conseguiu na última especial surpreender Rui Fernandes numa altura em que este tinha já uma vantagem de 6 segundos sobre este piloto que vemos nas imagens o Fernando Pérez que chega à Madeira como líder do campeonato nacional o handicap de trazer um Mitsubishi menos competitivo em piso de asfalto que os Supermigas 600 a priori intimidavam um pouco falamos com o Pérez antes mesmo do rally a começar e disse-nos que mesmo em piso molhado seria extremamente difícil para ele conseguir ombriar com os melhores Supermigas 100 de qualquer forma ele acaba em 13º nesta edição do rally vinho Madeira atrás do Magalhães e do Teodós é o quarto da produção e consegue melhorar aqui enfim um resultado que em termos de campeonato não é nada interessante mas que valeu pela experiência pedida pela equipa em termos de peso de asfalto já que como se sabe a partir de agora e até a final do campeonato as provas irão se estudar única e exclusivamente neste tipo de piso e é importante sem dúvida as ilhações que ele possa ter tirado aqui do nosso rally da Madeira João Maguilhães e Jorge Pereira atuais líderes da produção no campeonato de rallyes da Madeira cimentaram ainda mais essa liderança com obterem duas pontuações duas importantes pontuações com vista aos seus objetivos que é nitamente a revelação do título eles mantiveram um andamento sempre regular não descolando daqueles que eram na altura e em cada uma dos rallies já que em termos de grupos cada etapa constitui um rally tanto no grupo de turismo como no grupo de produção e tanto a nível nacional como regional e eu penso que eu não aferi bem as pontuações e nem fiz bem as contas mas penso que João Maguilhães dá a ter garantido aqui a realização do título de produção um título que assenta bem depois daquilo que ele tem feito neste início de guerra porque em que somou quatro vitórias um segundo lugar na produção nas próprias regionais e acaba por averbar aqui duas importantes pontuações que lhe permitem mesmo esse desiderato ele que foi ainda alvo de uma ligeira saída de estrada no tronço da Serra d'Água Ricardo Teodósio e Inês Primais décimo primeiros da geral e segundos classificados da produção um homem semejamente conhecido em termos de campeonato nacional de Rallys o Teodósio já há alguns anos tentar no equipamento de produção conseguir os melhores resultados possíveis ele vem de uma distância no Rally dos Açores aqui conseguir terminar em segundo da produção como preferi tentar ir a conseguir uma boa classificação no Rally que normalmente é do agrado do Peloto Algarvio aqui com muita chuva teoricamente favorável aos quatro rodas motores mas não se verificou em termos de tempos e em termos de resultados nas especiais esse domínio que poderíamos eventualmente vaticinar como o fizemos aliás no início desta prova desta edição do Rally Ving Modern acreditávamos que em algumas especiais com pisos com gadio os homens da produção pudessem surgir mais competitivos isso não se verificou na totalidade de qualquer forma a verdade é que o Teodósio acabou muito perto do top 10 e logo atrás deste homem de Alexandre Camacho Alexandre Camacho que ele guiou a um excelente resultado no Rally incluí novamente o top 10 do Rally Vigo Madeira ele que o ano passado havia sido sexto da geral este ano foi décimo um bom resultado e uma excelente exibição porque além do resultado o Alexandre Camacho deu o verdadeiro show de condução sempre que os pisos estiveram com menor condições de aderência como vemos agora efetua excelentes tempos para além de em algumas situações em peso seco ter deliciado os muitos espectadores isto é o mesmo das duas da segunda descida da consecutiva Rosário em que por diversas vezes ele deu monumentais atrasadelas arrancando rasgados aplausos do muito público presente principalmente na zona da descida e já muito perto do final do troço ele que este ano encontra-se a disputar a fórmula Peugeot embora com os resultados não tenham sido até agora muito satisfatórios esperamos que no asfalto na terceira fase ele consiga efetivamente fazer jus à qualidade que geralmente denota na madeira nas provas do asfalto nas imagens o José Camacho que andou muitíssimo bem ele deu-se no início deste campeonato e segundo soubemos com problemas no seu motor hoje pela equipa do Filipe Freitas e do Daniel Figueroa de que um dos homens um engenheiro supostamente da Barroso Sport teriam teriam dado uma ajuda na viatura do José Camacho e a verdade é que esta viatura apresentou-se mais competitiva neste Rally Vinho Madeira o piloto sentiu-se motivado por esse facto e andou depois da desistência de Vitor Sá que ainda não tínhamos falado mas que neste Rally Vinho Madeira abandonou depois de vários problemas com um toque no troço da Boaventura na sexta-feira dizíamos o José Camacho andou numa luta muito grande com o Filipe Freitas neste Lio que estamos a ver agora até final da prova terminando em Nonda Geral em segundo a equipa madeirense a 5 segundos e 7 décimos de Filipe Freitas Filipe Freitas que não poderia pensar sequer no melhor resultado para a estreia com este Renault Cli supermissas mas conseguiu foi efetivamente uma vitória na estreia ele que revelou uma fácil adaptação a esta sua nova viatura e que por certo terá ainda uma enorme margem de preocupação com vista não só às duas provas que se seguem no campeonato de Rallys da Madeira como em relação ao campeonato do próximo ano o Filipe Freitas fez uma prova em crescendo e foi também bastante notório nas segundas passagens a melhoria significativa que ele conseguia nos cronos nas provas especiais depois perdeu ligeiramente quando sempre e quando os troços surgiam com menores molhados e com menores condições de aderência claro está era a primeira prova com o carro ele procurava conhecer todas as suas reações nos troços secos conseguiu superiorizar-se a José Camacho e que lembro-me por exemplo das subidas do Paulo em que efetuou tempos dentro dos mais rápidos do Rally e que garantindo assim aliás uma enorme enorme vantagem que depois veio a gerir se bem que no final se possa dizer que foi magra a vantagem que conseguiu sobre o piloto da B pequenas 5.7 outro aspecto é que o Filipe Freitas pode ver a interferir nas guerras que se avizinham nas próximas falas do regional principalmente entre Vítor Sá e Aécio pelo título deste ano aqui Pedro Matos Chaves víamos nas imagens da Renault ele que foi 7º de geral numa prova com muita regularidade mas como prevíamos no início deste Rally Vinho Madeira logo a seguir aos homens mais rápidos aqueles quem apontávamos como potenciais candidatos à vitória neste Rally o Adresino Lopes sexto da geral teve de início uma vontade enorme em chegar aqui para vencer ele teve desde muito cedo alguns percalços que condicionaram a sua prova nomeadamente o furo que aconteceu logo no primeiro dia de prova e no problema de travões que o condicionou e bastante já o primeiro dia na sexta-feira de qualquer forma à semelhança de Fernando Pérez o Adresino Lopes e a Citroën Portugal saem aqui da Madeira com o consolo de terem conseguido tirar grandes ilhações em termos de afinações e em termos de preparação para as próximas restantes provas do campeonato nacional de modo que foi uma tarefa de ganha melhor de qualquer teste esta experiência e os testes ao fim e ao cabo que se fizeram na estrada valeram imenso para estas equipas José Pedro Fontes José Pedro Fontes foi outro na primeira descida do Rosário naquela transição exatamente com o peso ainda bastante molhado José Pedro Fontes dizia foi daqueles pelhotos portugueses que mais tinha madeira se na primeira etapa o facto de ter apanhado um pelhoto que partia à sua frente durante a especial do Poiso e numa zona extremamente estreita como o São Lagoa o José Pedro Fontes apanhou o Miroslav Jandir que havia parado para solucionar um problema na bomba de gasolina aliás motivo pelo qual ele viria a desistir dizia José Pedro Fontes perdeu aí algum tempo na segunda passagem sentiu alguns problemas travões também somando aí algum atraso depois uma penalização de mais de dois minutos fez estar afastado dos lugares da frente fez uma segunda etapa soberba venceu três especiais andou regularmente nos da frente e se veio até à quinta posição o resultado perfeitamente merecido para este piloto de Lisboa Armindo Arruz parte da geral um grande resultado na minha opinião deste piloto e desta equipa um virtuoso do automobilismo nacional o Armindo Arruz é sem dúvida e é reconhecido por todos penso eu um homem muito especial em termos de promoção é um homem que a continuar desta forma vai com certeza chegar a algum sítio que lhe permita lutar por outros interesses e aspirar a outros voos ele é sem dúvida um piloto muito rápido com este Mitsubishi MR evolução 8 MR da Mitsubishi Portugal ele com certeza está muitíssimo bem equipado sem dúvida mas também conseguiu aqui na Madeira para além de ganhar a produção conseguiu em importantíssimos pontos em termos do campeonato nacional de rally nas imagens já Miguel Campos aquele que foi o melhor piloto português nesta edição 2005 do rally de Madeira ele também acabou por ser feliz na última especial vindo a ocupar o outro lugar do pódio na classificação final o Miguel Campos entrou ao ataque neste rally mas cedo percebeu-se que não tinha argumentos para acompanhar o ritmo imposto pelos homens da frente e veio sucessivamente a perder posições da classificação passando a jogar a partir de uma certa altura sempre na quinta posição subiu uma posição com a distância do Simões José José no P1 depois voltou a subir mais uma em relação a problemas que sentiu sentiu José Domenico Basso e vindo a acabar na terceira posição de qualquer forma um bom resultado para este piloto português que no asfalto o grande amigo do Roberto Fernandes que quase que arrancava para as chaves bem o Cedrico Roberto teve aqui uma passagem espetacular sem dúvida a andar muitíssimo bem e há que reconhecer que foi um dos animadores desta prova com um andamento forte mesmo no piso molhado sempre a manter uma toada muito rápida o que lhe permitiria normalmente terminar no pódio conseguiu esse facto mas a verdade é que conseguiu em vez do terceiro lugar também ele beneficiar com o azar do passo e acabando mesmo em ser o segundo classificado da geral o Cedrico Roberto depois de ter feito algumas provas em França em asfalto vem aqui ao Madeira a convite da organização conseguir um resultado interessantíssimo em termos de palmarés já nas imagens o vencedor do Rally Vigo Madeira edição de 2015 e o cada vez mais líder do Europeu de Rallys ele que passou nesta altura a somar 25 pontos contra 13 do de Giano Minico Basso que acabou por apesar de terminar não pontuar nesta edição do Rally Vigo Madeira e 11 apenas de outro dos pretendentes ao título deste ano e campeão em título Simão Gerrazeb Travávia foi até à quinta especial o líder do Rally mas depois não conseguiu aguentar o ritmo imposto por Giano Minico Basso embora tenha sido est estudando Giano Minico Basso